É pra chorar mesmo, bebê Danieza Santiago Parece que eu sou Apenas só mais uma em sua lista Só uma distração Quando não está com as amiguinhas E não gostando e não aceitando Vou ter que acabar mesmo te amando Eu não queria terminar Mas você só quer saber de putaria Eu não queria terminar Mas você não larga o paredão e os esquemes Eu não queria terminar Mas você só quer saber de putaria Eu não queria terminar Mas você não larga o paredão e os esquemes Parece que eu sou Apenas só mais uma na sua lista Só uma distração Quando não está com as amiguinhas Mesmo não gostando e não aceitando Vou ter que acabar mesmo te amando Eu não queria terminar Mas você só quer saber de putaria Eu não queria terminar Eu não queria terminar Mas você não larga o paredão e os esquemes Eu não queria terminar Mas você não larga o paredão e os esquemes Mas você só quer saber de putaria